Secretaria de Estado de Caso Civil e de Relações Institucionais, publicada no Diário Legislativo, em 20 de outubro de 2017, que... Tratas... Oi? Os ofícios tratam das seguintes matérias. Quatro ofícios encaminham informações da SEMAD sobre recursos destinados ao FIDRO. O quinto ofício encaminha informações da Secretaria do Estado de Envolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Ensino Superior sobre pedido de providências para promoção, fomento, desenvolvimento científico e tecnológico de equipamentos que visem ao uso eficiente de água e à produção de energia limpa. E os demais ofícios encaminham informações da SEMAD sobre as seguintes questões. Situação do plano de manejo da área de preservação ambiental do Parque Fernão Dias, Fiscalização da Ocupação Urbana na Bacia da Vargem das Flores, pedido de providência para que sejam realizados estudos sobre a viabilidade de delimitação de áreas vedadas, a mineração e a prática de monocultura no Estado. A viabilidade de elaboração de projetos de lei que cria o Monumento Natural da Serra da Gandarela. Ofício do senhor Marcos de Muniz, que solicita providência para a proteção do Rio São Francisco, e meio do senhor Fernando Esteves, que solicita a realização de audiência pública para debater a situação do Rio Verde. Se possível, que seja realizado no município de Tenhandu, onde nasce o Rio Verde, sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Requerimento 8666, 2017, em turno único, que requer que seja formulado voto e congratulações com servidores municipais de Ouro Branco pela atuação no combate ao incêndio da Serra de Ouro Branco. De autoria, o deputado Tiago Cota. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 8667, 2017, em turno único, requer que seja formulado voto e congratulações com servidores do Instituto Estadual de Floresta, o EF, pela atuação no combate ao incêndio da Serra de Ouro Branco. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 8668, 2017, em turno único, requer que seja formulado voto e congratulações com os funcionários da empresa Gerdau, situada no município de Ouro Branco, pela atuação no combate ao incêndio da Serra de Ouro Branco. De autoria, o deputado Tiago Cota. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Requerimento 9141, 2017, em turno único, que requer que seja encaminhada a Samarco Mineração, pedido de providência para que seja desenvolvido um programa de manejo populacional ético, que, entre outras medidas, preveja a castração de animais e a educação humanitária nos municípios mineiros atingidos pelo rompimento da barragem Fundão, ocorrida em 5 de novembro de 2015. De autoria dos seguintes deputados, Noraldino Júnior... São vários deputados, então, o deputado Noraldino Júnior e os demais deputados. Em votação, requerimentos, senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições desta comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Dr. Wilson Batista, que solicita a comissão, nos termos do artigo 103, em si, o terceiro alineado ao regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente, a SEMAD, pedido de providência para que seja agilizada a concessão de licença de instalação para a realização de obras para a contenção de enchentes e a revitalização das bacias hidrográficas dos rios Muriaé, Preto e Glória. Em votação, requerimentos, senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Eu passo a presidência dos trabalhos, a deputada Marília Campo, para que eu possa... Pelo regimento, o deputado Geraldo Pimenta é que tem que conduzir os trabalhos. Então, eu passo a condição dos trabalhos do deputado Geraldo Pimenta, para que eu possa apresentar requerimento de minha autoria. Com a palavra, o deputado Gleico, para a leitura de requerimentos de sua autoria. Senhora deputada, senhor deputado, eu solicito a essa comissão o pedido de informações à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, para que informe as condições em que se encontre o corre-caquente e eventuais ações de recuperação que estejam sendo efetivadas, tendo em vista o denúncio de lançamento de esgoto sem tratamento, erosão e existência de constituições que ameaçam desabar sobre o leito do corre. Esse é o requerimento, senhor. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo à presidência o deputado Gleico. Indago, senhora deputada, senhor deputado, se há alguma matéria a ser tratada nessa fase. Não havendo, nós passamos ao encerramento, agradeço a presidência dos deputados e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratória data e encerro os trabalhos. Gostei mesmo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto